Eu acho que o ponto principal é resgatar a história do povo brasileiro. Esse é o ponto principal. E o que ocorreu no período da ditadura e aproveitar isso para fazer um acerto de conta dessa história que o povo precisa saber que houve. Tem muita gente que não sabe que existiu ditadura, que existiu repressão, que existiram mortes, assassinatos. Então, sem fazer esse resgate, nós continuamos com muitos ossos guardados no armário. Já tinha os ossos dos cavismos, já tinha os ossos das diversas guerras internas que ocorreram, que era o corte de cabeça, que é a tradição do exército cortar a cabeça. Então, nós vamos acertar isso para que não ocorra no futuro. Então, eu vejo isso como o ponto principal do processo é resgate histórico para o povo brasileiro se educar diante dessa situação e não deixar que se repita. Hoje, nós discutimos e temos depoimento, eu com o Vladimir, sobre o problema da chacina da Lava. Foi um fato grave. Ela ocorreu depois de dois assassinatos, do Vladimir Ezoch e do trabalhador Fiel Filho. Então, foi um fato. Chegaram, metralharam a casa, quer dizer, tentaram passar uma falsa informação de que o pessoal estava armado, é mentira. É absolutamente falsa. Então, é, digamos assim, um ato extremamente grave. Nós passamos por um processo de tortura violentíssimo, todos nós. Resultou que a gente, inclusive, nós fizemos a denúncia, eu e o Alonso, escrevemos uma carta de denúncia. E eu sou o representante do PCdoB nesse grupo, com mais outros, outras três pessoas, entre as casas, o Paulo Fonteles, que é filho de um grande dirigente do PCdoB, foi assassinado no Pará. E nessa comissão, nós fomos constatando que, na realidade, não se chegava praticamente a resultado nenhum. Então, o objetivo desse próprio trabalho é identificar os restos mortais dos guerrilheiros do Araguaia. E se encontrou pouquíssima com isso. E nós fomos exatamente formando um conceito. É de que a sociedade ali discutia que teria havido uma operação limpeza. E aos poucos foi sendo consolidada a ideia de que houve a operação limpeza. E nós temos insistido que se não se esclarece como é que foi essa operação limpeza, quem fez a operação limpeza, quais são, digamos assim, os passos que eles deram. Então, essas informações são decisivas para o êxito do tempo de trabalho. Senão, nós vamos chegar a uma solução, que eu tenho denúncias reiteradas da imprensa, de que, no quadro atual, sem essas informações, o resultado é difícil. Só vai se chegar a outro lugar, porque você houve a operação limpeza. Se você não sabe o que aconteceu, quer dizer, há hipótese de que o pessoal tenha jogado os corpos no Araguaia, tenha incinerado os corpos. Quer dizer, em várias alternativas, nós precisamos saber exatamente o que aconteceu, porque eu acho que isso é uma das feridas graves, no sentido exatamente desse restabelecimento da verdade e da justiça.